Gente, quem tá bombando nessa festa aqui, fazendo a galera aproveitar, é o Mário aqui, que tá fazendo pra gente, o Mário Caligari, esse DJ nota 10 aqui da região de New York. Mário, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Como é que você tá? Muito bem, obrigado. Mário, fala um pouquinho pra gente do seu trabalho, dos seus projetos, como que está tudo acontecendo? Ah, tá indo tudo bem, a gente tá planejando uns eventos aí do Halloween agora, eu e o Negrete, e tamo indo, tamo caminhando pra fazer uns eventos pra galera aí. Mário, a gente sabe que você tá sempre presente nas festas brasileiras, nos maiores eventos. Como que você se sente como o DJ oficial dessas grandes festas que acontecem aqui nos Estados Unidos? Normal. Tô um ser humano qualquer um. Olha, gente, o Mário é muito simples, parabéns pelo seu trabalho, viu? A gente sabe que você é muito apreciado pela comunidade brasileira, e continua sempre nesse trabalho bacana que você faz, parabéns, Mário. Agora, só pra terminar, quem quiser te contratar os seus serviços, onde que eles podem te encontrar? Ah, tem o... tem um website, é... Pipeline Music Management, pode falar com o meu agent, é Tom Mello, e lá tem o número e o e-mail dele. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigado. 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 Obrigado.